Você sabe quem foi Nelson Mandela? Nelson Rolilala Mandela nasceu dia 18 de julho de 1918 na cidade de Monveso, na África do Sul. Seus amigos o chamavam de Madiba ou Dalibunga. Estudou direito, sendo o único negro em sua turma. E depois de formado, atuou como advogado, defendendo vítimas de políticas de segregação racial. Nessa época, havia na África do Sul a política de apartheid, que separava as cidades em áreas permitidas ou proibidas aos negros, enquanto os brancos podiam andar livremente. Mandela lutou ativamente contra o apartheid e foi preso em 1964, ficando na prisão por 27 anos. Em 1993, Mandela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E em 1994, foi eleito presidente da África do Sul, tornando-se o primeiro presidente negro de seu país. Em 2009, a ONU escolheu a data de seu nascimento como o Dia Internacional Nelson Mandela, para que seus ensinamentos e sua luta pacífica pela liberdade e igualdade não sejam esquecidas. Mandela faleceu em 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos. Viva Nelson Mandela! Viva Nelson Mandela! Viva Nelson Mandela! Nova Ivone! Viva Nelson Mandela! Viva Nelson Mandela! Tchau.